Capítulo 5 A Verdadeira Inteligência Ativa A verdadeira inteligência ativa nada mais é do que a faculdade criativa se exprimindo nas coisas e nos pensamentos. Toda alma que se afasta disso se perde e permanece, assim, privada de vida. Desenvolver concepções e ideias. Eis aí a atividade da inteligência. É essa a lei da vida eterna. Gozo e deleite das coisas deste mundo significam a morte. Tudo que é composto de matéria e não é a sede do verdadeiro poder de pensamento, move-se, segundo sua natureza, em direção à sua própria origem. É lá somente que as coisas encontram seu lugar. Lá somente que elas podem fixar-se e encontrar o repouso. Assim, na ausência de força contrária, o que é constituído de terra, por exemplo, as pedras e outras coisas semelhantes, retorna a terra, raiz e origem de tudo o que nasce da terra. Se erguermos um torrão acima do solo e depois o soltarmos, pelo seu próprio movimento natural, ele cai rapidamente de volta à terra, seu elemento e origem. Assim, a água, movida por sua natureza, correrá para uma maior quantidade do mesmo elemento, a menos que alguma coisa a impeça. Assim, todas as fontes correm irresistivelmente para os rios e todos os rios deságuam sem interrupção no mar e nele se misturam, pois lá se encontra a maior quantidade do elemento água. E assim acontece com todos os outros elementos. O fogo e o ar elevam-se sempre, já que ambos tendem a retornar para sua origem. Vê, pois, que tudo que é desprovido da verdadeira faculdade de pensamento e de discernimento é movido apenas por um instinto cego e um desejo natural. Vê, pois, que tudo se move para o lugar que lhe é propício, onde vive e sente-se forte. Existe nas coisas uma recusa interna de permanecerem separadas do país e da casa paterna. Por que, pois, ó alma, tu que és dotada de inteligência e de discernimento, recusas retornar à tua pátria e ao teu próprio elemento? É lá somente que prosperarás e viverás. Por que dar as costas à tua raiz e à tua origem e querer ficar separado a delas? Por que escolhes permanecer em um país estrangeiro onde sofres vergonha e injúria? Diz-me, é esse um desejo instintivo que te impulsiona ou então é um pensamento inteligente? Se for um desejo instintivo, os elementos inatos em ti mostrarão uma tendência contínua de retornar ao próprio elemento. Mas se és movida pelo poder criador inteligente e tens discernimento, como podes deixar-te seduzir a ponto de escolher como pátria um país estrangeiro, passar por humilhação, renunciar à tua alta dignidade, suportar vergonha e injúria em lugar de viver na calma inalterável, na honra e no poder? Quem admite tal dualidade não pertence nem a um lado nem a outro. Enfim, ele não é nada. Ele não pertence às coisas materiais nem aos seres de inteligência ativa. É um homem destituído de tudo, um irresoluto. Após haver tudo considerado, ó alma, chego à conclusão de que existem três propriedades que tudo sobrepujam. A primeira, o entendimento. A segunda, o contentamento. A terceira, a segurança, a ausência de preocupação. O entendimento é adquirido se a alma retorna à sua origem e coloca, assim, a si mesma na unidade. O contentamento sobrevém quando os desejos desaparecem, substituídos pelo necessário. A segurança, a ausência de preocupação, nasce da vitória pessoal sobre o medo da morte e quando se aceita romper com o mundo. Guarda-te, ó alma, pelo tempo que permaneceres no mundo do nascimento, do crescimento e da morte, de buscares duas coisas que te são mortais. Afasta-te delas como se delas tivesses medo. Essas duas coisas são paixões e bebidas alcoólicas. Quem cai na rede das paixões é semelhante a um pássaro nas mãos de uma criança destituída de razão. A criança brinca alegremente com o pássaro. O pássaro sofre, entretanto, a aflição da morte e sente essa brincadeira como um suplício. Assim também precisas resguardar-te da embriaguez, pois por causa dela, a alma, como uma nave privada de capitania ou de piloto, vaga a deriva sobre o mar selvagem. Assim acontece com a alma, que separada do espírito, desgovernada, impulsionada pelas forças da natureza, acaba sossobrando. Pelo fato de já não possuíres o entendimento que tinhas outrora, é certo que o mundo da matéria, o corpo e suas faculdades se colocam entre ti e a fonte do conhecimento. Se esqueceste, foi devido à complexidade de teu ser. Ele é obscuro e luta consigo mesmo, é pesado e presunçoso, e te mantém em seu poder por meio das forças opostas. É por isso que há esquecimento e permaneces na ignorância de teu primeiro saber. A relação entre o entendimento que a alma possuía outrora e a origem de sua perda pode ser comparada com o olho que vê na luz e nas trevas. Quando o olho está cercado pela obscuridade, ele nada vê. Mesmo que os objetos estejam em sua frente, ele não pode discerni-los. Mas se a luz aparece, o olho é iluminado e pode discernir os objetos que antes não podia ver. A luz é, pois, o elo que liga o olho às coisas. É a luz que proporciona a faculdade de discernimento e é a causa da realidade das coisas que anteriormente só estavam potencialmente presentes para o olho. Enquanto o olho capta a luz, ele pode ver e discernir as coisas, mas quando percebe a luz e é envolto pelas trevas, a visão desaparece e, com ela, tudo o que pode ser discernido pela faculdade visual. Se a faculdade visual e o poder de discernimento persistirem, então a luz estará continuamente presente e o olho não será envolto por trevas. Agora, pois, vês claramente, ó alma, que a luz vem do Espírito e as trevas do corpo. Se o compreendes, por que então te afliges por ter de deixar o corpo? Se é pelo corpo que experimentas o sofrimento, o corpo te impede de perceber o que te é mais necessário saber. Deverias antes te afligir por estares afastada do mundo do Espírito, pois é pela atividade desse outro mundo em ti que recebes a maior graça e conseguirás o que deves procurar e saber. Afasta-te, ó alma, desta natureza. Renega-a. Cessa de amá-la. Teme-a. Afasta-te de tormentos aos quais ela te arrasta e volta-te para o mundo que é o teu, a raiz e a origem de tua existência, que é a morada de um ser tão elevado quanto tu, pela condição e pelo poder. Assim, herdarás a vida eterna e a perfeita felicidade. Por quanto tempo ainda prosseguirás em teus esforços, ó alma, vagando daqui para lá no mundo do crescer, brilhar e fenecer? Por quanto tempo ainda te ocuparás em arranjar companheiros e amigos, afastando um, atraindo outro, a fim de fazeres um novo amigo? De todos os homens a quem tua amizade te unir, não existirá um só que não tenha algo de infiel e de traidor, ainda que em pensamento, justamente quando desejares ser-lhe fiel e socorrê-lo. Nenhum que não se mule, mesmo que o imagines honesto, nenhum que não te suje nem te calumie, mesmo que acredites que ele seja puro. Nenhum que não te seja incessantemente oposto por toda a sua natureza e seu ser, assim como tu és tu mesmo, por todo o teu ser e toda a tua natureza. Enfim, nenhum que não acabe rompendo os laços que vos ligam, embora nada o justifique. Separações como essas fazem constantemente teu coração sofrer desgosto e aflição. E tu não encontras o verdadeiro companheiro ou amigo, pois o que acreditas serem teus amigos são pérfidos para contigo, enquanto és sem malícia para com eles. Eles fazem-te mal, enquanto os tratas bem e lealmente. Por que prosseguir com essas experiências? O que experimentaste já não foi o bastante? Por que recomeçar mais uma vez? Por que recusar a advertência de uma longa experiência que reconheceste como verdadeira? Por quanto tempo ainda continuarás buscando esses homens maldosos e injustos, esses falsos e esses traiçoeiros? És verdadeiramente louca ou cega, ou te fazes somente passar por louca ou cega?